Salve, salve estudante de violão! Eu não sei se você sabe, mas semana passada teve um dia muito importante que foi o dia nacional do choro. Dia 23 de abril, também o dia do nascimento de Pixinguinha, dia de São Jorge, enfim, um dia muito importante. Mas hoje eu vim falar pra vocês aqui 10 choros que eu acho que é indispensável pra quem tá começando a estudar ou pra quem já estuda, saber e tocar. Pra ir numa roda de choro e fazer bonito, demorou? Então eu tô aqui hoje com o meu Pixinguinha Legend coisa linda de camiseta e vou te convidar a você ficar aqui e vou tocar um pouquinho cada desses choros que eu acho que são os clássicos aí que a gente precisa saber. Lembra, eu sou o Bruno Vince, toda semana eu tenho aqui vídeos nos 7 cordas e nos 6 também com baixarias, violão de acompanhamento e música autoral também. Quer conhecer um pouco o meu trabalho? Entra no canal aí. É de graça e você pode entrar e tá apoiando o músico brasileiro. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ó, antes de começar esse vídeo, lembrar que eu não vou fazer por ordem de importância. Ah, o compositor primeiro é mais importante que o segundo. Tá bom? Não lembra disso, não tem nada a ver. E a segunda coisa é, eu vou tentar separar uma música por compositor. Porque tem compositor que tem muitas composições clássicas, né? Então, muitas que fizeram sucesso, mas eu vou tentar separar uma por cada um que eu escolhi nessa lista aqui com 10, tá bom? Bom, primeiro, Choro. Esse Choro aqui, ó. Pedacinhos do Céu, de Valdir Azevedo. Eu poderia escolher o brasileirinho também, mas eu acabei escolhendo Pedacinhos do Céu. Uma música dolente, a coisa mais linda que tem. E sempre tem aí em roda de choro, pode ter certeza. Então, essa aí é a nossa primeira da lista. A segunda da lista é o Choro do Jacó. Enfim, Noites Cariocas. Não liga pro meu sorvejo aí, não, tá? Noites Cariocas e Jacó do Bandolim. É um dos choros mais balançados que existem, né? E foi um enorme sucesso do Jacó. Ainda é, né? Porque querendo não, se perpetua a música que ele deixou até hoje. Então, não pode faltar também no seu repertório, né? Jacó é sempre lindezas vindo dele, né? O terceiro Choro, e não menos importante, claro, de Nazaré. É um choro que, ó, só o comecinho você vai conhecer, ó. Um, aí, dois. Então, esse comecinho aqui, né? É um comecinho dos mais conhecidos que existe dentro da música popular brasileira, que é a da música Odeon, do Nazaré. É, eu sou muito fã do Nazaré, eu tenho até um disco com o Paulo Novaes e o Bandolinista, que é o toque, não, desculpa, do erudito ao popular, que a gente tem músicas do Nazaré no Spotify. Se quiser conhecer, entra lá. Então, assim, eu acho que o Nazaré tem uma, né, assim como os outros compositores que eu falei, ele tem uma, ele é uma peça fundamental na história do Choro. Então, você tem que saber tocar essa daqui. É muito normal para os violonistas que tocam, né, o arranjo, aqueles arranjos populares, né, de música popular brasileira, tocarem o arranjo de Odeon também. Então, é uma música bem conhecida. A quarta música, né, é só a gente começar a tocar aqui, ó. A gente já sabe que é o Carinhoso do Pixinguinha, né? Enfim, o Carinhoso do Pixinguinha é um dos choros mais conhecidos do mundo. E, normalmente, quando eu vou tocar, isso acontece sempre. A gente vai tocar o Carinhoso, sempre, todo mundo aí canta. É uma música muito conhecida, muito gostosa de cantar também, né? É um choro aí que tem uma letra e tem uma melodia extraordinária. Bom, Carinhoso não pode faltar. O quinto choro, ele já vai começar aqui, ó. Já começa no balanço, né, que é o Corta-Jaca, ou também conhecido como Gaúcho, da Chiquinha Gonzaga, uma compositora maravilhosa da nossa música popular brasileira, do Choro, que você deve conhecer. Não tem só Corta-Jaca, tem outras também. Eu gosto muito do Atraente, mas que você também tem que botar no seu repertório aí o Corta-Jaca. Sexto lugar, Nemezo Importante, de Joaquim Calado, um dos primeiros compositores do Choro. E tem a música dele, né, que é um dos primeiros Choro compositores. Foi o primeiro, que é o Flor Amorosa. Bom, essa música aqui é uma das músicas que eu mais toquei na vida também. E eu também passo ela para os meus estudantes, quando eles estão começando a conhecer a linguagem do Choro, eu passo ela porque ela tem uma cadência bem típica dentro do Choro. E é legal que tem três partes também, o aluno já vai se familiarizando com essas três partes que existem no Choro. O sétimo Choro aí que eu escolhi foi o Ansiedade, do Rosine Ferreira, um compositor maravilhoso. E começa aqui, ó. Enfim, esse Choro tem que estar no seu repertório. Ele foi gravado também pelos Carioquinhas no Choro, que é uma versão que o Rafael Rabelo arrebenta, você tem que ouvir, tá? Eu até coloquei essa daqui dentro, né, eu falei sobre os discos que mudaram a minha vida, eu coloquei esse daí dos Carioquinhas no Choro. Então lembra, tem que escutar a Ansiedade nessa versão também. Bom, vamos para a próxima. O oitavo Choro que eu escolhi é um dos choros mais conhecidos do mundo, com certeza. Ele começa assim, ó. Tico Tico no Fubá, né, o nome é bem legal, Tico Tico no Fubá. E é um Choro que anima mesmo. Já tocamos bastante aqui. Eu tenho um grupo que ele chama Paulo e César Bichoro. A gente tocou muito isso daqui durante anos ali no Brama. E aí, pô, o pessoal e a loucura quando a gente tocava essa música bem na pegada, assim, bem balançada. Tem que dar uma afinadinha aqui, mais ou menos, tá bom? Só para tocar um pedacinho. Só para tocar um pedacinho para você, que é de João Pernambuco. Som de Carilhões, né, que ele começa aqui, ó. Faz tempo que eu não sou, né. Né, mas ele começa um pouquinho mais pegadinho, né, pai? Ó. Esse daqui é um Choro que ele faz parte do repertório de muito violonista que estuda o clássico e vai, né, passa para aquele violão brasileiro, mas que tem também um tom mais clássico também. E eu já cheguei a tocar bastante esse repertório também, João Pernambuco, né. E não só Som de Carilhões, também tem a Graúna, mas quando eu comecei, antes de começar a estudar Choro mesmo, de fato, comecei a estudar, isso daqui era o mais próximo que eu entendia por Choro, porque não deixa de ser um Choro, né, a forma dela, né, a melodia, tudo soa como isso. Então, eu acabei colocando isso daqui, não poderia deixar de faltar uma menção a um violonista, que é o caso João Pernambuco, demorou? Antes de falar o décimo Choro para você, eu queria que você fizesse uma lista sua aqui, ou pelo menos colocasse algum Choro que você acha que faltou nessa lista. Porque eu quis separar por compositor ali, para não ficar repetindo música de um mesmo compositor, né. Então, eu gostaria e fico curioso também para saber quais Choros que você acha que são indispensáveis aí para quem está estudando violão e está estudando particularmente o Choro, tá bom? Então, deixa no comentário aí, não fica acanhado não, pode colocar aí, tá bom? E o décimo Choro que eu acabei escolhendo foi um Choro de Anaclete de Medeiros, que eu gosto muito, foi um dos primeiros Choros que eu aprendi, que é o Três Estrelinhas. Não julga o meu solfejo, não, mas eu vou tentar mais ou menos aqui, só como referência para você, mas eu acho que Três Estrelinhas começa mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos isso, tá bom? Há esse tempo que eu não toco ela nas rodas, não é um Choro que todo mundo acaba solando, mas é um Choro que eu estou te indicando aqui, porque você tem que conhecer também, não só os compositores como Jacob, Waldir, Pixinguê, que estão mais próximos da gente, mas também os mais antigos, né, que estão ali, Anaclete, Henrique Alves de Mesquita, Irineu de Almeida, Joaquim Calado, e aí Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, né. Tem que ir um pouquinho mais a fundo na linguagem, mas o começo aqui, com esses Choros aqui, eu lhe garanto que você já consegue numa roda e pelo menos tocar um deles. Se você pedir, você vai conseguir tocar, e isso dá ânimo para você entrar a fundo neste tema que é o Choro, esse gênero que é o Choro. Bom, eu gostaria de agradecer principalmente, né, a você que está assistindo o vídeo, mas também agradecer a todos os compositores, a todos os instrumentistas, enfim, a todas essas belíssimas canções, Viva o Choro, Viva a Pixinguinha, que aí o Choro faz parte da nossa riqueza, da nossa cultura, da nossa linguagem musical, e a gente tem que estar sempre valorizando, e eu me sinto gratificado e honrado por estar podendo hoje tocar Choro e repassar um pouco do que eu sei do Choro, e repassar todos os ensinamentos desses grandes mestres. Bom, só tenho a agradecer e até a próxima.